Bem-vinda a mais um vídeo. E finalmente chegou o dia da gente ir na Embaixada de Luxemburgo. A gente tá um pouquinho ansioso, mas espera aí que dê tudo certo. Chegamos aqui na frente da Embaixada de Luxemburgo. Bem ali tá o brasão lá de Luxemburgo, ó. A gente vai esperar do nosso horário. Pra poder ir ali. Eu acho que tá fechado até ainda. Tá tudo... Não tem ninguém. Ai, gente. Deu tudo certo. Graças a Deus. Foi o que a gente veio fazer aqui, né? E agora a gente vai receber esse documento lá em Santa Catarina. Tem uma unidade da Embaixada em Palhoça. Então a gente vai poder ir retirar lá. Então agora é só aguardar. Demora em torno aí de dois meses pra ficar pronto, mais ou menos. E é isso. Agora a gente vai pegar a estrada de novo. A gente não acabou fazendo aquele tour tradicional pelos palácios aqui, né? Porque não é muito a nossa vibe, né? Então a gente quis mostrar pra vocês um pouco dos parques, que é o que a gente gosta de conhecer nos lugares. As estruturas aqui, elas são bem bonitas. A cidade foi bem planejada, né? É tudo muito bonito, assim. Tudo bem organizado. Mas a gente acabou não indo, assim, visitar. A gente já teve aqui uma vez. Já faz bastante tempo. Quando a gente foi pro Jalapão, a gente passou aqui e acabou conhecendo um pouco dessa parte. Então dessa vez a gente aproveitou pra conhecer a outra parte que a gente não tinha vindo, né? O nosso tempo aqui foi curto, né? Então agora a gente já tá pegando a estrada pra sair daqui do centrão de Brasília. Já estamos passando aqui pelo estado de Goiás. Esperamos que hoje a gente saia dele. Vamos tentar fazer aí o máximo possível pra chegar mais perto de Santa Catarina. Acredito que ali por Minas Gerais a gente pare hoje. A gente até achou que ia fazer a mesma rota de volta. Só que o GPS trocou a rota e a gente nem percebeu. Aí aqui a gente já tá passando por outros lugares. Bom, gente. A gente vamos ficar hospedado essa noite na cidade de Uberaba. A gente conseguiu um hotel bem legal aqui. É Flor de Minas o nome. A gente fez aí 528 quilômetros até aqui. A gente começou ali quase 11 horas da manhã. Então acho que tá uma quilometragem boa pro dia de hoje. Vai faltar aí mais de mil quilômetros pra amanhã. E amanhã a gente vê se consegue chegar em Santa Catarina ou se a gente vai ter que parar no meio do caminho, né? Tudo depende de como fluir a viagem, né? E esse hotel aqui, ele serve em janta também, né? É um valor à parte da hospedagem. Mas o bom é que nem precisa sair daqui, né? Pra gente que tá cansada é maravilhoso. Daqui a pouco a gente vai ver como é que funciona. E eu achei assim, há um cuidado com as coisas. É tudo bem organizado, bem lindo. Olha essa decoração. O Edu já esteve por aqui, ó. E aqui fica o banheiro. Daí tem essa mesinha, né? Pra quem trabalha home office é muito bom. Tem o frigobar com coisa dentro. E aqui tinha uma cestinha. Eu escondi pro Edu não querer pegar ela agora. Né? Com algumas coisas ali. Se quiser consumir, né? Aí depois acerta lá no checkout. Mais um dia começando por aqui. A gente já tá na estrada. Nosso segundo dia de retorno pra casa. Gente, o hotel ali é bem gostoso de ficar, tá? A comida é muito boa. A gente jantou ali. Também tomou o nosso café da manhã, né? O café da manhã acompanha a hospedagem. E a nossa experiência foi muito boa. Agora a gente já tá na estrada. E já passamos a divisa. Já estamos em São Paulo. A gente tá passando aqui pela região de Vinhedo, em São Paulo. A gente vai fazer uma parada aqui pra almoçar. Já é quase meio dia. E falta aí uns 750 quilômetros pra chegar em Santa Catarina. Estamos passando aqui pela região de Cajati, em São Paulo. A gente tá bem próximo aqui de um pedágio. Aparentemente teve um acidente. Tá marcando aí um atraso de 23 minutos, né? No trajeto. Tá bem parada mesmo a fila, assim. Já tá com o carro parado. Tá marcando aí 445 quilômetros que falta pra chegar em casa. Ficamos uma hora lá parado na fila. A gente nem sabe o que aconteceu. Quando a gente já passou não tinha mais nada. Espero que todo mundo tenha ficado bem. A gente já andou agora um bom trecho. Falta aí uns 30 quilômetros pra chegar no Paraná, na divisa dos estados. A gente tá passando aqui numa região que é de Serra, em São Paulo. Então já se torna mais perigoso pela quantidade de curva que tem aqui, né? E chovendo fica tudo pior. Finalmente chegamos em casa. Já é quase uma hora da manhã. A gente pegou muita, muita, muita fila. O clima ali ficou muito ruim depois de São Paulo, né? Começou a chover bastante. Então é tudo serra depois, né? Pega aquela serra também do Paraná. Passamos por muitos acidentes. A gente veio com bastante calma. As paradas eu acabei nem filmando. Porque foram muito rápidas, assim. A gente pegava alguma coisa. Já ia pro carro e seguia a viagem, sabe? Ia comendo dentro do carro. Nos próximos vídeos a gente volta às nossas aventuras aqui em Floripa. Tem muita praia pra se conhecer por aqui. Muitas cidades. A gente ficou muito feliz, né? De ter conseguido fazer toda a documentação lá pra Europa. Então nos acompanha aí. Tem muita novidade também por vir. Obrigada. E até o próximo vídeo.